No vídeo de hoje vou fazer esse cardigan todo com square, ele é um tamanho M, ele ficou com 76 cm de comprimento, 86 cm de largura, ele aberto, as mangas ficaram com 34 cm de largura, eu gastei, eu fiz 76 square só pra usar aqui no cardigan, no caso só no colete, nas mangas eu não coloquei nenhum, porque eu achei que ficou mais bonito ele desse jeito. Aqui eu ainda não terminei, tô pensando ainda se eu faço com um punho aqui embaixo, dá uma diminuída pra ela ficar um pouquinho assim mais fechada, ou se eu faço mais algumas carreiras, umas cinco ou seis carreiras e deixo ele folgadinho, eu gostei dele folgado. Eu coloquei três botões na parte da frente, aqui um, dois e outro aqui, ele ficou aberto aqui na parte de baixo. Aqui na parte do final do cardigan, eu coloquei o mesmo ponto que eu coloquei aqui em cima, aqui eu usei Clea 1000 com dois fios. Eu fiz aqui um desenho pra ver, pra mostrar como foi que eu fiz. Eu fiz 76 square, fiz seis carreiras com 10 square até aqui, quando chegou aqui na décima carreira, ou melhor, quando chegou na sexta carreira, eu pulo o primeiro, no segundo eu coloco mais dois, o terceiro eu não coloco nenhum, na quarta eu coloco três, na quinta, dois, sexta, dois, na sétima, três, na oitava, nenhum, na nona carreira, dois, e na primeira carreira e na décima, eu vou colocar só a metade do square de cada lado, que aqui também é opcional essa partezinha aqui. Quem não quiser colocar, pode deixar sem essa parte, só que ia ficar estranho sem essa parte aqui, por isso que eu coloquei. Usei agulha 1,75, metro, tesoura e agulha de tapeçaria pra costurar e três botões. Espero que gostem, curtam, compartilhem e vamos ao vídeo. Vou iniciar usando sobras de linha, aqui eu tenho Cléa Mil, a maioria que eu tenho aqui são Cléa Mil, essas quatro, e aqui eu tenho Bella Fashion, e a que eu vou usar mais vai ser esse badge que é linha Anne, que é a cor 7650. Essas linha Cléa Mil, eu vou estar usando fio duplo. Então, aqui, eu vou pegar os dois fios, tirei o da frente, tirei o de dentro, juntei os dois e vou usar fio duplo. Todas eu vou usar fio duplo, das que são Cléa Mil. E essas aqui, eu vou usar um fio só. Vou estar usando agulha 1,75, tesoura e um metro. O tamanho desse square, ele vai ter uma, duas, três, quatro carreiras coloridas, uma carreira de cada, e a última vai ser sempre essa cor aqui, esse tom bege. Vou precisar de dois modelos do square. Esse aqui é só a metade, eu vou precisar dois desse, e esse aqui eu ainda não fiz a conta quantos eu vou precisar. Porque eu tô começando pelos square. Então, eu vou fazendo cada carreira que eu for fazendo, é que eu vou saber no final quantos eu vou precisar fazer. Então, eu vou iniciar fazendo esse aqui. Outra coisa, eu não vou fazer dois de cada um, não. Eu já tinha começado aqui a fazer alguns, então, eu vou fazer ele todo colorido. Não vou usar só essas cores de linha, vou usar outras cores, que eu tenho sobras ali, e vou trazendo pra mostrar pra vocês. Eu vou iniciar com esse amarelo. Vou tirar essas cores. Sim, eu vou medir, antes de iniciar, eu vou medir pra ver com quantos centímetros esse aqui ficou. Ele ficou com oito centímetros, certinho. Então, eu vou iniciar com o amarelo, fazendo cinco correntes. Fiz aqui a minha laçada, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Na primeira corrente, faço um baixíssimo. Subo uma... Duas, três correntes. Dentro desse espaço, faço... Um... Dois pontos altos. Duas correntes. Eu tô escondendo o fio pra não ficar aquele monte de pedacinho pra... Pra fazer acabamento no final. Agora, eu vou fazer três pontos altos. Um... Um, dois... Três... Duas correntes. Mais três pontos altos. Um... Dois... Três... Duas correntes. E mais três pontos altos. Um... Dois... 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 Dois correntes. E finalizo a minha primeira carreira. Vou caminhar com baixíssimo. Um... Dois... Até chegar dentro desse primeiro espaço. Fiz uma corrente. Corto aqui. E finalizei a minha primeira cor. Eu vou usar esse azul. Fazendo aqui a minha laçada na agulha. Onde eu finalizei aqui a minha carreira na cor amarela, eu vou iniciar na cor azul. Vou fazer três correntes. Uma... Duas... Três... E dois pontos altos no mesmo lugar. Um... Dois. Subo uma... Duas correntes. Dentro do mesmo espaço, eu vou fazer mais três pontos altos. Um... Dois... Três. Uma, duas correntes. Quem quiser fazer com uma correntinha, pode estar fazendo com uma correntinha de separação. Eu prefiro fazer com duas. Três pontos altos. Três pontos altos no mesmo lugar. Vou finalizar essa carreira com... Fazendo leque sobre leque, separado por duas correntinhas. Volto no final. Cheguei aqui ao final da minha segunda carreira. Fechei com baixíssimo na terceira corrente. Vou caminhar com baixíssimo até chegar dentro do espaço de correntinhas. Faço uma correntinha e corto. Agora, vou pegar a minha linha verde, onde eu vou usar dois fios também, porque ela é Clea 1000. E vou iniciar a próxima carreira. Dentro desse primeiro espaço, faço... Dou uma laçada na agulha e faço um baixíssimo. Vou subir três correntes. Uma, duas, três. Agora, vou fazer... Um... Dois pontos altos. Uma, duas correntes. Um, dois, três pontos altos. Duas correntes. No próximo espaço... Faço um, dois, três pontos altos. Duas correntes. Dentro do leque, faço outro leque com três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Vou repetir essa parte aqui. De um leque, duas correntes, três pontos altos, duas correntes e outro leque até chegar ao final da carreira. Cheguei ao final da minha terceira carreira. Fiz aqui as duas correntes. Na terceira correntinha, faço um baixíssimo. Vou caminhar com baixíssimo até chegar dentro do leque, faço um baixíssimo e uma corrente. Corto aqui. E agora, vou fazer a quarta carreira na cor rosa. Com essa cor rosa, que é a Bella Fashion, eu só tô trabalhando com um fio só. Dei uma laçada na agulha, fiz um baixíssimo. Agora, eu vou prender essa linha pra não ficar sobra de linha. Três correntes. Dentro desse espaço, faço dois pontos altos. Uma, duas correntes. Mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma, duas correntes. No próximo espaço, eu faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Duas correntes. Três pontos altos. Duas correntes. Dentro do leque, faço outro leque com três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Vou fazer... Essa parte aqui que eu acabei de fazer... Nas outras três partes que ainda faltam. Vai ser um leque, duas correntes, três pontos altos, duas correntes, três pontos altos, duas correntes e outro leque. Vou fazer aqui, aqui e aqui. Volto na próxima carreira... Já com essa cor aqui. Finalizei a carreira na cor rosa, a quarta carreira. Iniciei aqui a quinta carreira do mesmo jeito que eu iniciei as outras carreiras. Fiz aqui três correntes. Fiz dois pontos altos, duas correntes, três pontos altos e segui fazendo duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos, duas correntes, três pontos altos, duas correntes e um leque. Fiz aqui um leque, dois leques e a metade de um leque. Fiz uma corrente, venho aqui dentro desse leque e faço um ponto baixo. Uma corrente, volto, faço três pontos altos dentro desse leque. Uma corrente, nesse espaço de correntinhas faço um ponto baixo. Uma corrente, três pontos altos. Um, dois, três. Uma corrente, dentro desse espaço faço um ponto baixo. Uma corrente, volto, faço três pontos altos. Um, dois, três. Uma corrente, dentro desse espaço faço mais um ponto baixo. Uma corrente, volto, faço três pontos altos. Um, dois, três. Uma corrente. No último espaço de correntinhas faço um ponto baixo, uma corrente. dentro do leque, volto, faço três pontos altos, uma corrente e dentro do outro leque, eu vou pegar esse fio aqui e já vou caminhando com ele, pra não ficar muita ponto de linha. Fiz um ponto baixo, uma correntinha e vou fazer dentro do leque. Um, dois, três. Duas correntes, uma, duas. Dentro desse espaço faço três pontos altos. Um, dois. E três. Duas correntes. No próximo espaço, mais três pontos altos. Um, dois. Um, dois, três. Duas correntes. No meu último espaço de duas correntinhas faço três pontos altos. Duas correntes e finalizo aqui com um baixíssimo na terceira corrente. Aqui, eu caminhei sobre esse fio, ele não vai ficar nenhuma sobra de linha. Entre esses dois. Aqui do outro lado, eu só não cortei esse rosa, vou cortar agora. E a única que vai ficar vai ser essa aqui, que eu vou cortar agora, que quando eu colocar a outra aqui, eu já sigo fazendo por cima dela também. Então, esse aqui, eu vou precisar fazer dez square. Eu já fiz aqui os dez pra mostrar. Então, aqui já tem os dez pronto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Feito esses dez, eu vou medir pra ver com quantos centímetros ficou. E vocês terem uma base do tamanho que vai ficar esse casaquinho no final. Aqui ficou com setenta e nove centímetros, esses aqui. Agora, eu vou fazer... Eu vou desmanchar esses dois aqui, pra poder colocar nessa parte aqui. Eu vou fazer primeiro a parte de cima. A divisão dos braços e a parte das costas. Pra não tomar muito tempo do vídeo. A parte de baixo, depois que eu fizer a parte de cima, é só descer a quantidade de square que eu vou querer na parte de baixo. Então, eu vou me preocupar em fazer só a parte de cima. Eu vou desmanchar esses dois. E já volto pra colocar eles aqui no lugar onde eu vou fazer a parte das costas. Esses dois, que vai ser daqui. Esses dois é da frente, essa aqui é da cava. Então, vai sobrar um, dois, três, quatro. Esses quatro vai ser a parte das minhas costas. Esse e esse vai ser a parte que vai ficar embaixo do braço. Esses dois vai ser os que vão ficar na frente. E esses dois, os que vão ficar na frente. Então, vai ficar assim. Esses dois na frente e esses dois na frente. Sendo que metade desse aqui já é da capa. Então, ele vem um pouquinho pra frente também. Vai ficar assim. Então, eu vou fazer, desmanchar esses dois e volto pra começar a fazer a parte das costas. Agora, eu vou iniciar a união desses quatro. Vou fazer um aqui, um aqui, outro aqui e outro aqui. Aqui, eu já deixei um, dois, quase três leques prontos. Fiz aqui três pontos altos e uma corrente. Vou virar. Nesse espaço aqui, entre um leque e outro. Eu vou fazer um ponto baixo. Uma corrente. Dentro desse leque, faço um. Dois. Três pontos altos, uma corrente. Volto dentro desse primeiro espaço. Um ponto baixo. Uma corrente. Dentro desse espaço, faço três pontos altos. Dois, três. Uma corrente. Um ponto baixo. Uma corrente. Três pontos altos. Uma corrente. No outro square, faço um ponto baixo. Uma corrente. Três pontos altos. Uma corrente. No último espaço, do outro square, faço um ponto baixo. Uma corrente. Dentro do leque, faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente. No meio dos dois leques, faço um ponto baixo. Uma corrente. E vou fazer três pontos altos. Duas correntes. No próximo espaço, faço três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Duas correntes. E pra finalizar, três pontos altos. Duas correntes. E fecho com baixíssimo na terceira correntinha. O restante de linha que ficou foi pouca. Mesmo assim, eu vou caminhar com baixíssimo. Preguei aqui o meu primeiro. Agora, eu vou fazer a união desse próximo aqui. Aqui, eu vou deixar só um lado pronto. Que é esse leque. Esses três grupinhos aqui de três pontos altos separados por duas correntes. E faço três pontos dentro do leque e uma corrente. Venho aqui onde tá esse primeiro. Onde eu finalizei. Faço um ponto baixo. Aqui quase não sobrou linha pra eu caminhar sobre ela. Volto aqui dentro do meu leque. Faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente. Faço um ponto baixo. Uma corrente. Volto. Faço três pontos altos. Dois. Três. Uma corrente. Um ponto baixo. Uma corrente. Três pontos altos. Uma corrente. Um ponto baixo. Uma corrente. Três pontos altos. Uma corrente. Um ponto baixo no último espaço. Volto dentro do leque e faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente. Aqui onde tem o encontro dos três leques. Eu vou colocar um ponto baixo. Uma corrente. Volto e finalizo esse leque com três pontos altos. Faço uma corrente. No próximo espaço faço um ponto baixo. Volto. Faço três pontos altos. Uma corrente. Vou no próximo espaço faço um ponto baixo. Uma corrente. Dentro do leque do espaço de correntinhas faço três pontos altos. Uma corrente. No próximo espaço um ponto baixo. Uma corrente. Volto no meu último espaço. Antes do leque faço três pontos altos. Uma corrente. No último espaço faço um ponto baixo. Uma corrente. Dentro do leque faço três pontos altos. Uma corrente. No meio dos dois leques. Um ponto baixo. Uma corrente. Volto e faço três pontos altos. Agora eu vou subir fazendo dois, duas correntes, três pontos altos até finalizar esse square. Cheguei no final. Fecho com baixíssimo. Vou caminhar com baixíssimo até chegar dentro do espaço de correntinhas e cortar. Aqui eu já fiz a união de dois. Vou fazer desses outros dois. A próxima carreira eu vou fazer outra com quatro aqui em cima. Quando eu fizer os quatro daqui de cima, os dois aqui de baixo e os quatro daqui de cima, eu volto pra fazer a parte desse lado aqui. E desse aqui, que vai ser a parte da frente. Isso. Que vai ser a parte dessa... Onde eu vou fazer esse, esse, esse e esse. Quando eu tiver pronto os dois da frente. Onde eu vou fazer? Obrigado.